Oi, Alisson, bom dia, bom dia a todos os ouvintes do Bom Dia Melhor. Seja bem-vindo ao nosso programa. Silvio, que história é essa? A equipe de inteligência da Polícia Militar de Piripiri e a Polícia Federal de Parnaíba prenderam na tarde de ontem um grupo de estelionatários que iriam sacar 45 mil reais, é isso, Silvio? É isso mesmo, meu. Tinha uma formação rápida ontem à tarde, por volta das 15 horas, aqui na cidade de Piripiri, três agentes da Polícia Federal que já estavam na cidade há alguns dias juntamente com o Núcleo de Inteligência do 12º Batalhão da Polícia Militar de Piripiri encontraram essas três pessoas, entre elas uma mulher. Os nomes ainda não foram divulgados antes porque foi uma ação muito rápida que aconteceu ontem à tarde, essas pessoas já haviam sendo monitoradas há alguns dias e elas foram encontradas tentando esse golpe aqui em Piripiri no valor de 45 mil reais. 45 mil. A gente tem algumas imagens, algumas imagens, as fotos. Agora, Silvio, me fala uma coisa. Onde é que aconteceu essa ação? Eles estavam aonde? E eu estou aqui mesmo, no centro da cidade de Piripiri. Como a ação foi muito rápida, aqui os profissionais da imprensa em Piripiri, quando souberam do assunto, nós logo corremos para o 12º Batalhão da Polícia Militar e ao chegar lá foram feitas algumas imagens, mas a Polícia Federal, como sempre, trabalha reservadamente, tratou logo de levar essas pessoas para a sede da Polícia Federal em Parnaíba e agora nós estamos aguardando aqui o núcleo de informação do 12º Batalhão da Polícia Militar para passar alguma informação sobre o nome dessas pessoas agora, na manhã dessa terça-feira. Qual foi o banco que eles iriam tentar sacar esse dinheiro? A Caixa Econômica Federal, Elson. Seria a Caixa Econômica Federal. Isso por volta de que horas ontem? Foi por volta de 15 horas. E engraçado, tem um senhor, né? Uma senhora e um rapaz mais jovem. Um rapaz, um senhor de idade já e um homem já jovem e uma mulher. E uma mulher. Nós estamos mostrando aqui. Não se sabe de onde eles são, né? Até agora não, Elson. Se eu ligar, vou passar um e-mail para a sua produção e amanhã vou dizer o nome e também a naturalidade dessas pessoas. Agora, Silvio, eles andavam em que carro? Você tem essa informação? Ainda não, né? Não, Elson. Até agora não. A Polícia Militar ainda se reservou o direito de dar algumas informações porque deixou ainda a fazer a ação da Polícia Federal, mas a gente vai ter mais detalhes agora pela manhã. Perfeito. Como é que está a nossa querida e linda Piripiri? A violência, a droga, está também aterrorizando a cidade de Piripiri? E antes, até agora, um trabalho feito pelo Ministério Público da cidade de Piripiri, juntamente com os órgãos do trânsito aqui na cidade, estão fazendo um trabalho de fiscalização. Inclusive, agora, no final de semana, foram feitos dez procedimentos com relação a mortos apreendidas aqui no município e também uma arma de fogo foi apreendida durante uma ação no final de semana, inclusive com esses próprios policiais federais que estavam aqui na cidade. Ah, os próprios policiais executaram outra ação no final de semana? Foi uma ação rotineira, né? Eles estavam em um local aqui no município e aí desconfiaram de alguma ação, resolveram fazer uma abordagem, acabaram encontrando aqui com uma pessoa no centro da cidade uma arma de fogo que foi encaminhada para o segundo instinto policial da cidade e o procedimento foi feito por lá. Ok, então. Obrigado, Silvio. Obrigado pelas informações. Tenham um bom dia, tá legal? Você e eu estamos aqui à disposição na cidade de Piripiri, meu irmão. Tenham um bom dia e bom dia a todos. A gente é que agradece o carinho sempre que você nos atende, tá bom? O carinho que sempre você nos atende. Muito obrigado.